Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vivian Telles e no vídeo de hoje eu vou fazer um box de respeito que eu recebi aqui da Nautica. Para quem não sabe, a Nautica é uma marca nacional e ela vende equipamentos para diversos tipos de esporte e de aventura. No meu caso, eu recebi aqui equipamentos para trekking e acampamento e eu vou mostrar tudinho para vocês. Então, vem comigo? Do jeito que eu sou curiosa, eu já abri aqui para dar uma olhada mais ou menos no que tinha, porque eu não conseguia esperar. Olha isso, gente. Tem muita coisa. E outra coisa também que eu esqueci de falar é que no site da Nautica não vende só a marca da Nautica, tá? Você encontra Guepardo, você encontra Doip, Cito Summit, Aztec, você encontra, enfim, diversas marcas, tá? De aventura, para todo tipo de aventura que você possa imaginar. E eu vou botar o link da Nautica aqui para você acessar o site. Já adianto que tem cupom de desconto de 20% no site da Nautica usando o meu cupom VIVIAN20. Eu não sei até quando esse cupom vai ficar disponível, tá? Então, se esse cupom VIVIAN20 não funcionar, não se preocupe. Olha aqui na descrição que vai ter outro, tá? Então, eu já vou começar abrindo esse aqui, que é o Sleep Pad Ultralight. Eu vou colocar o link dele aqui. E ele é um isolante térmico inflável. Eu adoro os isolantes térmicos infláveis porque, realmente, ele isola bem. Ele é desse tamaninho, tá vendo? E ele é inflável. Eu não vou abrir ele aqui porque depois eu vou fazer um vídeo para cada um desses produtos. Um vídeo tipo review. Mas o que eu achei muito legal é que, olha, ele é camuflado por muito selvagem. Vou mostrar aqui a fotinha dele. E pelo que eu vi aqui, ele pesa apenas 500 gramas. Então, ele é um colchão inflável, né? Um isolante térmico. E ele é extremamente confortável. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Vamos ao próximo item. Temos aqui uma lanterna de cabeça. O que acontece? A minha lanterna atual, ela não tem aquele infravermelho, né? Então, às vezes, eu estou falando com ela aqui na cabeça. Alguém fala, eu boto a luz na cara da pessoa e a pessoa meio que atrapalha o amiguinho, né? Essa lanterna, ela tem a luz infravermelha. Ela tem um LED e é 130 lumens. Então, ela é bem forte. E ela tem a luz vermelha. Então, não atrapalha. Quando você estiver conversando com alguém, sabe? Não atrapalha a luz vermelha. Você consegue enxergar e você não atrapalha o coleguinha. Essa lanterna aqui também é muito legal. E eu vou colocar o link dela também para depois você dar uma olhada. Depois eu vou falar cada um desses produtos com mais detalhes. Essa daqui é uma garrafa Stone 550. Ela é uma garrafa térmica. Pelo que eu vi, ela é quente e frio. Você pode colocar café e você pode colocar água gelada. E eu só não vi a 550 ml. Eu só não vi a informação de quanto tempo fica aqui a água gelada ou o café ou o chá quente. Mas eu vou fazer esse teste e no próximo vídeo eu vou falar para vocês como funciona essa garrafa. E ela é muito leve. Ela pesa 285 gramas, tá? E eu vou mostrar aqui, ó. Ela por dentro, tá? Tem essa coisinha que se você botar chá também dá para coar. E ela fecha aqui. Fica bem lacrada. Essa parte aqui não solta. E aqui você pode prender na mochila. Eu achei ela muito leve. E depois eu vou testar para ver quanto tempo fica a água gelada. Quanto tempo ela mantém a água gelada e a água quente. E no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês, tá? E esse desconto é por tempo limitado, tá? Qualquer coisa eu coloco aqui na descrição também. Esse item, eu esqueci de mostrar. É um item que eu estava esperando muito por ele. Ó, assim. Ele é um canivete com pederneira. Tipo, largados e pelados. Eu estou muito, eu já posso sobreviver na selva, né? Olha esse canivete, que maravilhoso. Não é muito grande. Abre aqui com extrema facilidade, tá? Para fechar tem uma trava aqui. Sim, fechei. Vou puxar aqui. Tem uma pederneira, entendeu? Aí você abre aqui. Eu não vou fazer aqui, né? Mas consegue fazer fogo. Tem essa parte aqui também que eu consigo pendurar, por exemplo, na mochila ou na minha calça. E ele tem aqui um kit sobrevivência. Às vezes você está perdido na selva, você precisa gritar e ninguém te escuta. Ele tem um apito aqui. Tudo bem aqui. Então, eu achei que é um canivete bem legal, da Nautica. Está super útil para as suas aventuras. E ele também faz parte do item de primeiro socorro. Ele fala levar um apito, levar alguma coisa que você possa fazer fogo. Tem que levar uma canivete. Então, você tem três opções em uma. Além disso, ele vem com essa bolsinha aqui. E você pode pendurar no cinto ou na barrigueira da mochila. Depois eu vou mostrar para vocês como é que faz fogo. Na verdade, eu vou aprender e depois eu volto aqui para mostrar. Agora, esse aqui eu estava muito ansiosa, mas eu vou deixar por último. Eu estava querendo um saco de dormir que ele fosse muito, muito resistente. Porque está fazendo muito frio. E eu estou querendo fazer mais camping. Então, eu não quero fazer muito aqueles trekking que você anda por horas, sabe? Então, eu escolhi esse saco de dormir aqui. Ele é um Antarctica. Antarctica, da Nautica. E ele tem uma temperatura incrível. Ótimo para essa época do ano que ele tem. A temperatura dele é menos sete graus. De três graus a menos sete graus. Ele é muito quente. Ele é bem volumoso, como você pode ver. Porque ele é um saco de dormir com enchimento em material sintético. Ele vai ser mais volumoso mesmo, né? Mas ele é um saco de dormir que não tem como você ficar com frio na montanha com ele nessa época do ano. Então, não dá aí para você dormir até menos sete graus. Obviamente que isso vai depender de cada pessoa, tá? Tem de mais frio, tem de menos frio. Você tem que se entender. Eu, por exemplo, eu não arriscaria dormir menos sete graus com ele. Eu arriscaria dormir um zero. Menos sete, porque eu sou muito florendo. Mais frio, então eu me conheço. Então, para mim, seria ideal esse saco de dormir para uma temperatura mais ou menos de zero graus. Até menos dois, assim. Tá ok. Eu estava muito ansiosa por essa barraca. Bem, eu sou fissurada em barraca. Eu adoro barraca. E eu sou bem chata para escolher as de barraca. Então, essa daqui... É uma Dakota 2. Ela tem 2 mil milímetros de coluna d'água. O que é isso? Quanto ela é resistente à chuva? A gente sempre fala que para montanha... Porque montanha, ela sempre vai ser algo mais extremo. A gente sempre fala que acima de 2 mil milímetros está ok. Menos que isso é mais para camping e tudo mais. Então, ela está dentro aí do recomendado para fazer um track. Além disso, outra coisa também que eu sou bem exigente é com relação ao peso e volume. Apesar de que quando eu vou dormir com barraca... Essa daqui é uma barraca para duas pessoas. Então, é muito bom que eu consigo dividir essa barraca. Com o meu parceiro ou minha parceira. Então, cada um leva um pouquinho. Sendo 2 quilos, cada um vai levar 1 quilo. Como é que a gente divide a barraca? Eu acabei de tirar ela aqui da caixa. Ela tem esse volume aqui. Está vendo? Não é... Ela é muito leve. Então, eu tiro. Alguém... Uma pessoa leva a lona e outra pessoa leva aquelas varetas, tá? Eu vou abrir aqui ela um pouquinho. Vou tirar aqui do saco. E ela tem uma vancezinha. Ela não é totalmente fechada. Eu vou colocar a foto dela aqui para você ver. E o link aqui em cima. E ela tem essas varetas aqui, ó. Tá? Então, normalmente, eu divido o peso. Uma barraca, né? De 2 mil milímetros. Pesando 2 quilos. Com esse volume aqui. Está super em conta. Também vou colocar o link dela aqui. Lembrando que esses produtos vêm de lá no site da Nautica. Estão com 20% de desconto. Usando o meu cupom de desconto, gente. E depois, eu vou trazer ao longo do mês mais vídeos específicos de cada um desses produtos. Porque eu vou testar todos eles na montanha. Então, é isso. Se você tiver alguma dúvida. Se você quiser algum review especial de algum produto. Você coloca aqui embaixo que eu vou conversar com a Nautica. Ah, pô. Manda aí para a gente trazer mais informações aqui para a galera. Então, é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E até a próxima. Tchau!